Você acompanhou o Maicon de Oliveira Soares de 33 anos de idade? Ele foi preso pela polícia militar pelo crime de furto ali no bairro Saraiva, na rua João 23. Ele estava de posse desses materiais, três sapatos masculinos e um sapato feminino. Sim, patrulhamento normal no bairro Saraiva, nós deparamos com esse cidadão em atitude suspeita e ao procedermos a abordagem, constatamos que ele estava com vários produtos, sapatos e aí ele, em diálogo com ele, nos confessou que havia furtado. Estivemos com ele lá no local onde ele furtou e era uma loja de sapatos e estava bem fácil. A gente até aproveita para orientar, para dificultar o máximo a ação desses indivíduos durante a noite, fechar bem a loja, não deixar os produtos próximos às janelas fáceis de acesso para dificultar o máximo a ação dos infratores.